Música Questão 139 do Enem 2023, Caderno Amarelo. Fica de olho, porque se o seu caderno for de outra cor, as questões vão estar fora de ordem. Então, vamos lá. Questão 139. Uma pessoa pratica quatro atividades físicas, caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol. Bom, como parte de seu programa de emagrecimento, essas atividades são praticadas semanalmente de acordo com um quadro que apresenta o número de horas diária por atividade. Então, veja bem, segunda-feira ele vai caminhar uma hora, correr meia hora, andar de bicicleta não vai e vai jogar futebol por duas horas. Ela deseja comemorar seu aniversário e escolher o dia da semana em que o gasto calórico com as atividades físicas praticada for maior possível. Para tanto, considera que os valores dos gastos calóricos das atividades por hora são os seguintes. Atividade física são as mesmas daqui, lógico. Aí o gasto é o seguinte. Se você for caminhar, então, por hora, 248, que você vai estar queimando, correr, andar de bicicleta e jogar futebol. Resumindo, conta, você vai ter que fazer conta, é uma questão enjoadinha. As contas aqui não são difíceis, mas enjoadas. Vamos lá? Então, caminhar uma hora a cada hora, eu estou queimando 248. Então, 248 vezes 1, 248. Então, aqui eu já queimei 248. Mais meia hora. Cada hora você queima 764 calorias meia hora. Então, você vai pegar 764 e dividir por 2. Não é isso que é a mesma coisa? Andar de bicicleta não vai. Então, pula andar de bicicleta e jogar futebol. Então, mais... Vou ter que multiplicar por 2. Se cada hora é 492, duas horas, duas vezes isso. Então, duas vezes 492. Deixa aí que depois eu taco a calculadora nesse trem. Terça-feira. Então, vai ser meia hora. Então, vai ser 248 dividido por 2, mais... 764, que foi só uma hora, mais 356. 356 dividido por 2, né? Porque é meia hora. E 492. Uma hora inteira não tem nada a ser feito. 492. Próximo. Caminhar eu não vou. Eu vou correr uma hora e meia. Então, 764. 764, 7... Isso aqui é daqui. O trem já começou a embolar. 764 vezes 1,5, mais... 1 de 356. 356, mais... 492 dividido por 2. 492 dividido por 2. Vamos ver isso aqui. Não vou caminhar. 2 horas. 2 vezes 764. 2 vezes 764. Mais... Não tem mais nada aí. Só esse. Então, em vez de um mais, aqui é um sinalzinho de igual. O último lá. Não vou caminhar meia hora aqui. Então, 764. Isso é um 7. 764 dividido por 2. Mais... Não vou. E 2 horas e meia. Então, 2,5 vezes 492. Isso é um 9, pelo amor de Deus. Tá aí. Vou jogar na calculadora aqui e ver que bicho que vai dar. Aguenta aí. Pessoal, então, conta feita. Vamos lá. 1.614, 1.558, 1.748, 1.528 e 1.612. Como ele está querendo o maior gasto, então foi esse aqui, de 1.748 na quarta-feira. Tá aí. Gabaritou. Tranquilo aí, pessoal? Então, é uma questão. Conta não é complicada, mas é muita continha, enjoadinho fazer isso aqui, né? Imagino você tirar lá no meio do Enem a pressão que tiver fazer essas contas aqui. Então, pessoal, estou precisando da ajuda aí dos parças, hein? O canal está pequeno e precisa crescer. Dá uma ajuda aí. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe. Valeu, obrigado. Vamos para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.